Fala aí galera, beleza? Seguinte, seremos em três agora na van. A família vai aumentar. A família vai aumentar. Mas antes eu vou contar uma historinha pra vocês e nos apresentar. Pra quem não nos conhece, meu nome é Joel. Eu sou Adri. Você está no projeto Vambora Viver. Se você não é inscrito ainda, se inscreva, ative o sininho pra não perder todos os vídeos que a gente está postando. Legal? Então, contar um resumão pra vocês até chegar nesse terceiro integrante. O que que acontece? Em 2020, eu estava subindo. Eu tinha uma cachorrinha em 2020. Nutelinha era o nome dela. E ela estava subindo comigo pro Espírito Santo. Eu estava indo pro Nordeste. Lá no Espírito Santo, eu sofri um acidente com a Kombi. Infelizmente, eu atropelei um senhor. Teve vítima, né? Graças a Deus, ele ficou bem. Mas eu tive que ficar lá por um período. Pra se tivesse que me apresentar pra polícia, pra prestar esclarecimento, eu tive que ficar um período lá. Além disso, eu tinha que arrumar a Kombi. E nesse tempo que eu fiquei lá, eu tive a grata surpresa de conhecer o Alessandro. E a Edivânia, do projeto Kombi Guerreira, lá de Vila Velha. Eles me colocaram dentro da casa deles. E no dia seguinte, ou no dia anterior, passaram a chave da casa pra mim e falaram assim, Joel, aqui fica a geladeira, aqui fica o fogão, aqui fica o banheiro. A gente só volta à noite. Se vira. E ele estava lá com a Nutelinha. O guerreiro, ele já tinha uma cachorrinha que faleceu de idade e ele tinha, na cabeça dele, ele não queria mais nenhum cachorro. Só que a Nutelinha lá por esses 20, 20 e poucos dias, ganhou o coração deles. E depois que a gente foi embora, ele pegou um cachorrinho, o Duque, que é quem acompanha o guerreiro nas viagens. A gente veio pra cá, eu vim do Espírito Santo pra São Paulo por conta da pandemia, estava no auge da pandemia. E a Nutelinha já estava idosa, com algumas dificuldades. E além disso, ela teve câncer nas mamas, teve que tirar toda a mama e ficou bem debilitada. E em comum acordo, eu resolvi pensar na Nutelinha e não pensar no Joel. Foi muito difícil pra mim, lógico, né? Eu tinha um apego muito grande por ela, mas eu tive a consciência de que era o melhor pra ela e ela ficou com a ex. E eu segui a vida. Conheci a Adri, conheci a Adri. Fui buscá-la lá em Gijoca, como vocês sabem, né? Já contei essa história, fui buscá-la lá em Gijoca. E a gente descendo de Gijoca pra cá, pro sul, todas as cidades maiores ou cidades grandes que a gente ia passar, a gente buscava no Facebook grupos de adoção. E a gente sempre, que tava chegando na cidade, buscava adoção, porte pequeno, enfim. E todos os que a gente achou que se enquadravam naqueles cachorros que a gente queria, porte pequeno, preferencialmente com pelo curto, a gente chegava atrasado, já adotou. A gente entrava em contato e já adotou. A Adri mesmo ficou responsável por isso. Ela entrou em contato com várias ONGs, com vários lugares e sempre já tinha adotado. Como a gente estava num período curto, passando por Recife, por Maceió, enfim. Ficava dois, três, quatro, cinco dias, a hora que a gente saía de lá, aparecia o cachorro. Aparecia. Só que a gente já tava longe. Então não casou isso, né? Então a gente veio tentando. Não conseguimos. E falou, na hora certa vai aparecer, a gente não tem pressa. Eu queria, sim, fazer a questão de que fosse um cachorro adotado, né? Preferencialmente que tivésseme escolhido. E que fosse uma menina. E que fosse uma menina. A ideia iniciar era que fosse uma menina. E eu gostaria que me escolhesse, né? E não eu escolher o cachorro. Mas isso não aconteceu, né? Por N fatores não aconteceu. No dia 16, dia 17 de abril, o guerreiro, Alessandro Guerreiro, falou, Joel, quer um presente? Eu falei, que presente que é esse, né? Aí ele mandou a foto dos filhotinhos do Duque. Que teve... Ele teve três filhotinhos, três machinhas. Três machinhas. E falou, você quer um desses presentes pra você? Aí pronto, né? Aí misturou tudo. A história dele com o Duque, que ele voltou a querer ter um cachorro em função da Nutelinha, que passou por lá. Aí misturou tudo. Eu pensei e falei, e agora? Ele tá lá em Vila Velha, mais de mil quilômetros daqui de onde estou, né? Como que eu pego esse cachorro? Falei pra ele, ó, eu quero, mas não sei quanto que eu vou pegar. Então, a gente já tem um cachorrinho que tá lá com o guerreiro, lá em Vila Velha. Muitas pessoas, às vezes, mandam nos comentários, Joel, quando você vai arrumar um cachorrinho? Quando você vai arrumar um cachorrinho? Já arrumamos, galera. Já temos um cachorrinho. Nosso filho de quatro patas. Nosso filhotinho de quatro patas. Pra quem me conhece, sabe a ligação que eu tenho com o cachorro. Eu tenho uma ligação muito forte com o cachorro por vários motivos, né? Eu acredito até que as pessoas, quando me veem conversando com o cachorro, ou dando bom dia pra um cachorro, vai falar, o Joel é doido. Esse cara aí não bate bem. Mas eu falo bom dia pra cachorro, eu falo bom dia pra pato, pra qualquer bicho que estiver aparecendo na minha frente, ou vou falar bom dia, ou vou conversar com ele. E tudo bem, se alguém achar que eu sou doido, não tem problema, eu nem ligo. O importante é que isso me faz bem e eu vou continuar fazendo, mesmo sendo louco, mesmo alguns achando que eu sou louco. Então, logo, logo, se Deus quiser, não sei ainda como vai ser. É, por conta desse tratamento que eu tô fazendo, a gente não sabe ainda quando vai ser a cirurgia. Então, a gente queria buscá-lo o quanto antes, né? Mas, por conta dessa questão da minha visão... A gente não sabe quando vai ser... A gente não sabe. Na verdade, é assim, a Adri vai fazer... A gente vai agora em julho, né? Dia 14 de julho, a gente tem o retorno com o especialista, pra ele ver se tá tudo ok, com o pré-operatório, o exame da lente, pra daí a gente marcar a cirurgia. Qual vai ser esse espaço de tempo, né? Do dia 14 até a cirurgia? A gente não sabe. A gente só vai saber depois que passar pelo especialista. Por isso que a gente não tem ideia. Eu gostaria de buscá-lo hoje, né? Gostaria. Mas a gente não tem ideia ainda quando que a gente vai conseguir buscá-lo. Até porque não é barato. O preço que tá o combustível hoje, pra ir até Vila Velha e voltar, não é barato. Então, quando a gente for buscar, a gente quer aproveitar também a viagem. Não simplesmente buscar e voltar. Se não, acaba que encarece muito. A gente tá economizando o máximo, né? Justamente por conta da cirurgia da Adri. E o nome desse cachorro? Já tem nome, Dri? Tem nome. E qual é o nome? Ele chama Frederico. Ele se chama Frederico. Joel, mas que nome pra dar pro cachorro? O cachorro é meu, eu dou o nome que eu quero. O cachorro é nosso, a gente dá o nome que a gente quiser. A gente tá gostando do nome dele assim mesmo. É Frederico e é Frederico e pronto. E ele já atende por Frederico. Já atende por Frederico. Na sequência, a gente não consegue mostrar vídeos dele com a gente. Mas de vez em quando o guerreiro e a Edivânia mandam vídeos dele pra gente, né? E na sequência eu vou deixar pra vocês aí alguns vídeos, né? Algumas imagens que eles fizeram e mandaram pra gente. Pra gente poder ir curtindo aos poucos, né? Mas logo, logo, se Deus quiser, a gente vai conseguir pegar o tão sonhado cachorrinho. É. É isso, Dri? Tá ansiosa, Dri? Muito, muito. Até se tiver alguém vindo de Espírito Santo pra cá e quiser trazer ele pra gente. É, de repente, né? Eu falo a verdade, nem tinha pensado nisso, mas já que ela falou, não sei se é viável, se não é, mas vamos ver, né? Vamos ver o que vai acontecer. Então, na sequência, vejam as imagens do Frederico, o terceiro integrante aqui do projeto Vambora Viver. Muito obrigado, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu! Assiste aí, conheçam o Frederico. De bebês, um monte de bebês. Tá aqui. Vem aqui, cachorro. Frederico. Frederico. Não vai ficar. Vem cá, Frederico. Eu sou novo, meu amor. É ruim. É ruim. Vem, Frederico. Vem. Cadê? Cadê? Cadê, neném? Cadê, neném? Cadê, neném? Tá aqui, ó Fazendo a maior bagunça aqui, ó Frederico Ô Frederico